Estamos aqui com uma família gigantesca de Camarassauros. Olha aqui, eu sou um filhotinho bem pequeno. Aqui está o meu papai, tem ali, você pode ver, tio, tá, todos os parentes aqui. A nossa mãe, infelizmente, ela foi embora, então só tá a gente, todo mundo aqui, ó, os machos. Só tem macho aqui, ó. O outro tá deslizando ali, ó, muauki. Deixa eu tomar água ali rapidão, se bem que eu não preciso, né, porque, pelo que parece, o tanque tá cheio. Deixa eu correr pra cá, peraí. Vamos lá. Aí, ó. Vou tomar um pouquinho mais de água aqui, só pra ficar 100%. Pronto, perfeito. Eu acho que tá 100% já agora. Aproveitar e dar uma nadadinha também. Olhando de volta aqui também pra ver se não tem nada, tá tranquilo. Pelo menos eu acho que tá tranquilo. Deixa eu ver. É, tá tranquilo, aparentemente. Olha aqui, aqui tá o nosso ninho, eu vou deitar ali perto dele, até porque eu sou filhote. Então, a gente tem que, né, ficar sempre perto do ninho. Ih, olha só o que apareceu ali. Deixa eu ameaçar ele. Acho que agora viram. Ih, rapaz. Eita, dois Carnotauros. Eita, eu achei que era só aquele ali. Ih, rapaz. Vou ameaçar. Olha, eles estão... Nossa, já vão querer caçar. Olha só, um tá vindo por esse flanco e o outro tá vindo ali pela retaguarda. Eu acho que ninguém viu ele. E rapaz, estamos olhando pra aquele Carnotauro e esquecendo o outro ali atrás. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Ah, vai pra lá. Ele tá perto do ninho. Não, ele vai querer destruir. Ele tá tentando pegar um ovo, o que ele tá fazendo? Como um ovo, Zé? Vai pra lá, bicho. Isso aí, vai pra lá. Olha o outro ali, ó. Ih, rapaz, passou no meio. Nossa, atacou. Qual pegou o filhotinho? Eita, nossa, a gente já tá sendo atacado por Carnotauros aqui no começo. Ih, rapaz. Vai, ameaça. Vamos expulsar eles. Se chegar muito perto, eu dou uma rabada e já deito. Olha ali o outro, ó. O difícil é que a gente tem que ficar olhando. Olha, vai ser atacado. Nossa, mordeu. O rapaz mordeu ali o filhotinho, coitado. Vou dar uma rabada aqui. Se chegar muito perto, eu dou pisão. Ó, o outro tá ameaçando ali. Vamos ali proteger o nosso irmão. Bora. Eita, nossa, eles tão gritando bastante agora. Vai pra lá, bicho. Eita, quase que me atropelaram. Eita, deram uma rabada aqui. Ah, não vai pegar o meu irmão, não. Não vai pegar, não. Se chegar perto, já era. Olha ali, ó. O Carnotauri só tá olhando. Tá só observando. O outro Carnotauri tá ali, ó. Pelo menos agora os dois estão pertos um do outro. Dá pra olhar ambos rapidamente. Glória. Tem um camara machucadão aqui. É o filhote. Que tomou uma mordida, né, do Carnotauro. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui, ó. Ele tá machucado. É ele. Olha ali ele passando de novo. Nossa, deu uma mordida. Eita, nossa. Ih, rapaz, tem um indo pra cá, ó. Vou dar rabada. Ô, tô passando. Toma, acertei. Acho que acertei, pelo menos. Ah, eu tomei uma mordida. Eita, nossa. É impressão, o mim ou apareceu ali um sangramento e sumiu? Deixa eu passar aqui perto do meu... Ah, não. Nossa, quase acertei. Ah, eu não dei a rabada porque eu achei que ia acertar o meu irmão. Eu dei bem depois daí, na verdade. Eita, eu tô me mordendo, véi. Ah, agora eu tô focando em mim. Tá eu e meu irmão aqui. Agora sim eu tô com o sangramento. Deixa eu ir pro lado. Eita, galera. Já tá no frenesi aqui. Vou ameaçar. Pelo menos a gente não tá machucado, né? Vocês podem ver que não tá vermelho ainda. Estamos bem. Tá tranquilo. Se chegar muito perto, já é. Ele tá machucado. Eu acho que eu consegui acertar ele naquela passada. Aí, ó. Aí. Toma. Ah, quase. Não, 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 não. Uma dádiva dos ninjas. Eu derrotei ele. Mostramos quem é que manda pra esses carnotauros. Toma essa. Aqui, ó. Ó. Agora vamos sair e deixar aquele carne ali comer ele. Se ele quiser, né? Ele pode tentar ainda continuar caçando, mas... Ele tá muito machucado. Eu acho que ele não vai tentar. Ó, tá ameaçando. Ó, ele tá indo pra cima mesmo. Ele vai comer. Tá, ele já tá se afastando. Relaxa. Ó, ele vai comer, ó. Tá comendo ali o amigo dele. Ah, não. Tá tomando água. Ele tá muito machucado. É, carnotauro não tem chance contra a gente. Nós somos muito poderosos. Aqui, ó. Nossa família tá toda no alvoroço. Tô no frenesi. Tô no carro. A adrenalina tá pegando, né? Aí, boa. Vou deitar agora no ninho, descansar, porque foi uma correria... Foi loucura. Pessoal, pessoal. Acabou de chegar um giganotossauro. Ele tá ali no mato, ó. Eu vi ele descendo. Olha ali, ó. Ele saindo. Ih, ele vai querer pegar a carcaça do carnotauro. Olha só. Ih, já expulsou. O carnotauro já saiu, né? Ele tá machucado, obviamente. Mas tá meio confuso ainda. O carne. Eu acho que é melhor a gente migrar, porque, tipo... Como chegou já esse giga também, vai ficar cheio de carnívoro aqui em volta. Então, é mais seguro a gente sair e deixar o ninho pra trás. Aquele ninho ali, ele não tem nada. Então, tá tranquilo. Até o carnotauro tá dando uma olhadinha nele. Vamos migrar, né? Migração aqui dos camaraçauros. Bora lá. Já vou correr aqui na frente. Eu já comi e já tomei água. Então, até por isso, já tô 100%. Tá tudo tranquilo. Bora migrar! Valeu! Eu acho que o Carno provavelmente vai ficar seguindo a gente, já que o Giga tá comendo lá a carcaça do amigo dele. E como ele ficou sem carcaça, ele vai querer pegar comida, né? Eu sei que é difícil ele querer enfrentar a gente, até porque ele viu que o outro ali foi eliminado facilmente. E ele também tá machucado. Então, não sei se ele vai querer tentar alguma coisa. Mas ele tá ali, ó. Acho que ele vai querer tentar sim. Foi totalmente contra do que eu falei, né? Vou ameaçar ele. Olha ali, galerinha. Carno do lado, não tão vendo? E o frontman? Up, up! Aí! Isso! Aí, agora viram. O Giga tá lá deitado. Pelo menos o Giga a gente não tem, né? Problema com ele. Ele já tá com a carcaça ali do Carno. Foi bom a gente ter eliminado ele. Senão o Giga ia ser mais um problema, né? A gente teria que lutar tanto com o Carno quanto com o Giga. A menos que o Giga caçasse o Carno, né? Podia acontecer isso também. Deixa eu ameaçar aqui um pouquinho mais ele. O Carno nem sabe o que fazer, velho. Ele tá machucado, então é um problema gigantesco pra ele atacar. Deixa eu ameaçar mais um pouco. Só pra ele ver que a gente tá quebravo. Aí, ó. Bora, família. Vamos correr. Ô, o Carno correndo, ô, o Carno correndo. Vai pegar o filhote. Vai pegar, vai pegar. Nossa. Quase pegou. Passou perto essa. Olha ali, ó. Tô bem no olhar dele. Tá olhando pra mim, eu acho. Não, tá olhando pro outro, dali da frente. Ih, rapaz, olha só. Ele tá pensando em quem atacar. Provavelmente ele vai tentar pegar um dos nós dois aqui, porque a gente tá bem afastado dos adultos. Ah, não. Tá chegando aqui os adultos. Perfeito. Tranquilo. Ó, vamos atropelar. Olha aqui, galera. Vou atropelar o Carno. Olha ele chegando. Ah, não. Foi pra lá. Eita. Nossa, dá medo, galera. Dá medo. Olha a madadinha que bonita. Consegui. Aê. Acho que o Carno foi embora. Foi embora. Desistiu. Aí, muito bom. É, ele viu que não ia conseguir, né? Então tá tranquilo. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter que deitar ali nas árvores, de repente, porque vai ficar de noite. E é meio ruim a gente andar de noite. Então é bom a gente descansar, né? O Giganon tá seguindo a gente. Não. Ainda tá lá com a carcaça. Perfeito. O Carno ainda tá ali em cima. Ele não foi embora. Nossa, tá descendo dois giganotossauros dela, ó. Ih, tô ameaçando alguma coisa. Eita, 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 eita. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos correr. Até o Carno ali tá loucaço. Agora foi... O Carno tá correndo agora, velho. Olha lá. Tá indo embora. Ih, agora vai ser complicado a gente deitar. Porque se ficar de noite, e os giganotossauros ainda atrás da gente, vai ser complicado. Ó, os giganotossauros estão descendo. Estão vindo na nossa direção. Ignoraram o outro giganotossauros que tá deitado ali comendo. É bom, né? Pelo menos... Não, é horrível, na verdade. Eu ia dizer que o outro giganotossauros ia sair, né? Mas mesmo assim, ia ter giganotossauros atrás da gente. De qualquer maneira. Nós estamos seguindo, ó. Eles preferem carne fresca. E a gente... Bom, vamos nos afastar o máximo possível e tentar descansar, né? Assim a gente espera ficar de dia. Os giganotossauros estão lá tomando água. Não estão seguindo a gente, então tá de boa. Vamos deitar aqui pra cima e depois a gente começa a migração. Esperar ficar de... De dia de novo. Tipo amanhecer. Dois mil anos depois. O dia já amanheceu. Então a gente conseguiu já se afastar. Bastantinho até dos giganotossauros. E também daquele cardotauro. Ele acabou parando de perseguir a gente. Muito bom. Nós vamos continuar caminhando... Eu acho que em direção ao pântano, se eu não me engano, é pra cá. É bem ali, ó. Na verdade, bem ali embaixo. Mas vamos ir por cima aqui, porque eu acho que é melhor. Acho que é mais de boa, hein? Se eu não me engano, não tem comida ali, aliás. Opa. Surpresa. Ah, não. Nossa. Giganotossauros. Do nada chegou, velho. Eles são três ainda? Eita. Será que são outros, giga? Nossa, eles estão muito perto, sério. Não, estavam colados aqui com a gente. Eu nem vi. Eita, ameaça, ameaça, ameaça. Eles estão tentando ver quem é que eles vão caçar, ó. Olha, eles passando ali do lado. Eita, nossa. Eu acho que são aqueles mesmos gigas mesmo. Eita, olha ali, ó. Vai morder o filhote. Não, tá bem do lado dele. Eu tenho que cuidar pra não pegar em mim também. Eita, olha ali eles passando, ó. Ai, ai, ai. Será que tem mais um giga? Não, senão eu já teria atacado, né? Eu tô expostaço aqui. Olha os três ali, ó. Eita, eita. Ó, pegou. Mordeu. Ih, morderam. Nossa, morderam de novo. Coitado, aquele ali tá pra trás. Vamos ajudar ele. Ah, sabia que eu sou filhotinho, velho. Ó, quase pegou. Ó, deixou bem machucado. Nossa, quase que ele conseguiu eliminar. Quase que ele eliminou o giga, velho. O outro. Caraca. Ó, tô expulsando, tô expulsando. Eu acho que a gente vai conseguir. Ó. Eu tenho que cuidar pra não tomar o pisão aqui de um adulto. E também uma rabada. Eita, nossa. Filhotinhos, fiquem calmos. Meus irmãos. Vou ameaçar aqui mais uma vez. Eita, nossa. Olha que ataque, velho. Ainda bem que um dos machos ali conseguiu. Olha, ó. Nossa. Nossa, ele tá aqui perto. Nossa, passou do meu lado, velho. Que susto. O Camara já tá bem machucado. Nossa, olha só ali os três. Eles vão tentar mais um ataque aqui contra o Camara, né? No caso. Olha que... Nossa, ele passou perto de mim. Eita. Passou muito próximo. Muito próximo. Eu até me enrolei ali, ó. Tá tão frenético isso aqui. Olha, estou tentando pegar o que tá machucado mesmo. Ó, tô dando rabada nele. Eita, eita. Corre, 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 corre. Ai, não, 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 não. Não. Não, não, não. Nossa, quase que ele pisou em mim, velho. Passou muito perto. Ó, o Rex ali, ó. Vocês viram? Passou um Rex correndo, velho. Olha lá, ó. Eita, eita. Chegou o Rex. Chegou tudo agora. Eita, um deu rabada no outro. Tá loucura. Ó, tô mordendo. Os Giga tão lutando com o Rex. Cadê o outro Giga? Ué, sumiu o outro Giga? Ah, não, ali tá ele. Eita, tô lutando. Tô lutando. O Rex conseguiu derrotar um Giga, pelo que eu vi. Provavelmente é aquele machucado, né? O azulzinho. Olha lá, ó. Eu tenho que sair de perto, porque eu posso tomar um pisão. Vamos ameaçar. O Rex tá muito machucado. Olha isso. Nossa, mais um. O Rex derrotou mais um. Aí, derrotaram. Eita, sobreviveu só um Giga. Caraca. Sério, que batalha, velho. Ainda bem que chegou, né? Senão, a gente teria perdido o nosso amiguinho. Mas ele tá bem ali, ó. Ele tá se curando agora. Nossa, que batalha frenética. Os nossos irmãozinhos também? Eles também estão ali, ó. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Depois desse frenesi loucaço. Nós vamos ficando por aqui. Nós, claro, vamos esperar o nosso amiguinho aqui se curar. Eu não sei se ele é meu pai. Agora nem sei quem é meu pai. Deve ser um desses aqui, eu acho. Ou é aquele machucado? Não sei. Mas a gente vai esperar ele se curar. E aí a gente sai daqui, miga, pra outro território. Porque isso aqui tá muito perigoso. Aquele Giga ali já tem três carcaças. Então ele tá de boa. Não vai querer caçar a gente. E também não tô escutando nenhum outro carnívoro. Então tá tranquilo, né? Mas, bom. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente tá no server do Black Hole. Que se encontra na descrição. E também, não se esqueça de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai esperar e depois nós vamos migrar e ir embora. E achar um outro local, né? Pra começar a nossa nova família. Depois que eu crescer. Ficar adultão. Então é isso. Valeu e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho